O que foi cachorrinho? Que bonitinho! O que você quer? Oi? O que você quer? O que foi cachorrinho? Que bonitinho! O que você quer? Oi? Ai meu ouvido! Dá pra latir mais baixo? Acho que ele está querendo dizer alguma coisa! O que foi? O que? Onde ela está? Ai! Não precisa me morder! Acho que ele quer que eu siga aí! Tá bom! Tá bom! Vou seguir você! Oi Kika! Oi Kika! Conseguiu ajuda? Olha só quem está aqui! Raquel! Até que enfim te achei! O que você está fazendo aqui? Ah! O que eu estou fazendo aqui? Acho que eu estou esperando um ônibus passar! Ou alguém para me dar uma carona! Caí num buraco Vini! Machuquei né? Nossa Raquel! Sempre de mau humor! Claro que eu estou de mau humor! Estou machucada! Estou machucada! Minha perna está doendo! Estou com fome! Estou com sede! Estou suada! Estou fedida! Estou suja! Estou descabelada! O que mais? Vamos embora Vini! Eu quero ir embora para minha casa! Vamos para o hotel! Estou cansada! Consei de Floresta... Oi Esquelita! Por onde andou? Me abandonou e... Oi Raquel! Sua maluca! Menina! Você está doida! Fiquei te procurando todo esse tempo! Fiquei muito preocupada! Vamos embora! Vamos! Chega de aventura nessa floresta Chega, 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 chega Vamos, quero ir embora, chega Vamos, Vini Quero pra minha casa descansar Raquel, quem é esse menino aí? Raquel, você nem me apresenta Ah, desculpa, Esquilita Esse aqui é o Vini, é meu amigo Amigo, tenho certeza, Raquel, que é seu amigo Essa amizade já passou da hora Isso não é mais amizade não, Raquel Vamos embora descansar, Raquel